Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Olha o que eu encontrei aqui no meio do mato. Estou segurando aqui uma cobrinha. Não sei que tipo de cobra que é essa. Também não aconselho ninguém a pegar uma cobra dessa e ficar segurando. Vou soltar ela aqui, só para vocês verem. Bem, eu não entendo muito de cobras e não sei que espécie que é essa. É uma cobra bem bonita. Eu fiz ela cansar um pouco. Eu não sei se pelo celular vai dar para captar bem a imagem. Eu creio que não. Mas eu desconfio que não seja venenosa. Mas eu não quero arriscar a tomar uma mordida dessa cobra. Que vai que a pessoa entra. Talvez quem esteja vendo aí o vídeo pode me dizer que tipo de cobra que é essa. Ela tem aí, não sei se chega a um metro. Eu acho que menos de um metro, talvez uns cinquenta centímetros. Não, acho que chega a um metro. Ela estava pegando sol. Eu estava andando por aqui. Nessa região tem bastante cobra. Tem jararaca. Então, é bom não arriscar. Mas agora que eu estou de bermuda, né? Com as canelas amostra. Seria um erro fatal praticamente. Mas essa daqui não é uma cascavel. E também não é uma jararaca. E não sei que tipo de cobra que é essa. Mas ela é bem espertinha. Eu peguei ela aqui pelo rabo. Olha, ela já parou. Praticamente se armou para me dar o bote. Ela está me encarando. Deve estar meio nervosa. Por eu estar pegando no rabo dela. E... Não é bom arriscar, né? Como eu já disse. Vou puxá-la aqui. Quero ver se eu consigo mostrar. Eu não quero vacilar com essa cobra aqui. Também não quero machucar ela. Ela já está cansada. E eu também estou um pouquinho... Sem fôlego porque eu corri atrás dela. Mas... Gostaria de mostrar ela um pouco mais de perto. Mas é bom... Não ter um vacilo aí. Né? Olha que cobrinha bonita. Quem souber, deixa nos comentários. E mais uma vez... Digo para vocês... Não se arrisquem. Como eu estou me arriscando. Filmando uma cobrinha pequena dessa. E supostamente venenosa. Eu acho que não é. Na via das dúvidas. Deixa ela ir embora. Que é o que eu vou fazer. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Dá uma curtida aí que sempre ajuda. Se inscreva no canal e compartilha. Ok? Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, cobrinha.